Uma forma interessante de experimentar algoritmos de inteligência artificial é usar aplicações de transferência de estilos. E, essencialmente, são algoritmos que são treinados com o estilo artístico ou gráfico de alguns artistas e depois transferem esses estilos para fotografias ou vídeos que nós façamos. Se pesquisarem na Play Store, encontrarão muitas aplicações que se especializam em transformar fotografias nossas de acordo com os estilos gráficos de alguns artistas contemporâneos. Vou só dar um exemplo. A aplicação Google Arts & Culture tem uma série de recursos interessantes ao nível da realidade alimentada. Uma delas implica usar transferência de estilos. Eu entrei na Arts & Culture e vou escolher a primeira opção, que é usar um filtro artístico. Geralmente, estes filtros são de realidade aumentada. Por exemplo, se eu escolher aqui o filtro da periga com um brinco de pérola, ele irá detectar o meu rosto e aplicar esse filtro. Mas, temos aqui um belíssimo filtro de transferência de estilos. Eu vou tocar no Van Gogh, experimentar filtro, e o que está a acontecer? Vocês estão a ver-me como se eu fosse um retrato de Van Gogh. Para além de realidade aumentada, este algoritmo ainda faz transferência de estilos, transfere o estilo de Van Gogh para o vosso vídeo. Um bocadinho creepy às vezes. Ou divertido.